Começou a semana do Natal! Hora de garantir o seu lugar na maior premiação do Trilegal Tchê de todos os tempos! Mais de um milhão de reais! 30 motos Honda! Uma caminhonete Fiat Toro! Este Camaro sensacional! E 500 mil reais em dinheiro! E só concorre a este prêmio milionário quem é daqui! Muito mais chances de ganhar... Trilegal Tchê de Natal! Mais de um milhão pra sua vida! Muito mais Trilegal! Tchau!